Olá, internauta da Tribuna do Norte, eu sou Ricardo Araújo, nós estamos em Bahia Formosa, onde mostraremos para vocês, a partir de agora, a casa que pertenceu a Carlo Barana e Jorge Leal. Do lado de fora, a casa não chama tanta atenção, mas quando a gente chega mais próximo do portão, percebe que a estrutura é blindada e bem forte. Hoje em dia, porém, apenas uma pedra deixa o portão fechado. Na descida, a gente percebe que as palmeiras que foram citadas por Jorge Leal em seu depoimento à Justiça são palmeiras imperiais que estão completamente abandonadas. Aliás, o terreno todo está bastante abandonado. A gente vai percorrendo o caminho que era feito por Carlo Barana e Jorge Leal, que leva a parte social do empreendimento. A casa não é tão bem dividida, parece mais uma pousada. E vocês veem aqui que há um grande salão de jogos. Essa mesa de cenouque é um dos itens que irá a leilão na próxima semana, sexta-feira, dia 27, na comarca de Canguara e Tama. A casa de Carlo Barana e Jorge Leal é feita de materiais de extrema qualidade. A telha se mantém intacta até hoje, não há sinais de infiltração. A madeira, segundo relatos de moradores, é IP. A história de Carlo Barana é cheia de alguns mistérios e até mesmo lendas. Nesse trecho da casa que nós estamos agora, dizem os moradores aqui próximos do local que havia dinheiro enterrado debaixo dessas milhares de pedrinhas. E algumas delas a gente vê que estão bastante reviradas porque eles tentaram encontrar esse dinheiro. Toda a vidraçaria que foi colocada é bastante forte. Entretanto, algumas delas já foram destruídas. Na parte frontal da casa, pouca coisa restou, desde que Carlo Barana e Jorge Leal tiveram que abandonar o empreendimento. São quatro quartos. Em um deles ainda é possível ver o que restou de um cofre que foi arrombado por populares que tentavam encontrar alguma coisa que fosse aproveitada. São quatro quartos, todos seguindo o mesmo padrão. Em algum deles a gente ainda consegue encontrar contas e faturas em nome de Jorge Leal e da própria Carlo Barana. Já está um pouquinho apagada aqui, mas ainda é possível identificar o nome da mulher que ficou conhecida por desviar milhares de reais dos cofres do Tribunal de Justiça. Essa é a frente da mansão que pertenceu a Carlo Barana e Jorge Leal. E aqui a piscina, de quase 25 metros de comprimento. É uma paisagem que custou 14 milhões de reais aos cofres públicos potiguários.